Olá pessoal, Luiz Cláudio Farmacêutico aqui, eu tô com um SPEC aqui na minha mão, ó. Nova embalagem, por determinação da Anvisa, ele não vem escrito mais que ele é um xarope sem açúcar, tá? Que é o SPEC, o SPEC é um xarope 3 em 1, ou seja, ele é antialérgico, antistossígeno, expectorante e traz um grande atrativo que vinha escrito na sua embalagem antiga, sem açúcar. Por determinação da Anvisa, a Legrand, que é a indústria que produz o SPEC, que tá até com propaganda aí na televisão, ela foi obrigada a retirar essa mensagem de que não contém açúcar. Outros xaropes que também não contém açúcar, ele também não tem essa informação na embalagem por conta da determinação da Anvisa realmente. Então, se você tem alguma dúvida sobre o xarope conter açúcar ou não, ele tem que ter, quando ele contém açúcar, ele tem que ter uma mensagem bem clara. Atenção aos diabéticos, esse medicamento contém açúcar, tá? No caso do SPEC, ele só retirou essa informação para cumprir a legislação, mas ele continua sendo um xarope com zero açúcar, ok?